Bota pra cá ... Bota pra cá... Rumba pra cá Rumba pra cá Bota os animais da pressão Outos Voz 13 Valeu! Valeu! Paciência! Valeu! 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 É esse o truco, é o truco, é o truco É o truco, vai lá o truco Vai no plano, vai lá o truco Vai no plano, vai lá o truco Vai no final, vai lá o truco Passa a mão, marcha Aí vem agora, na pontuação Segura Segura Aí vem agora, garoto, pois tem prédio na cidade Vai com a ajuda aí O truco passa o volta, vem com tudo agora Agora é pra fazer! Segundo! Foi, foi, Timó! É, João! 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 Agora que o bicho pega! É, agora que o bicho pega! Porque ele vem aí, ele vem aí, agora para ser o Brasil campeão! É, João! É, João! Ele passa uma vez, o senhor está aí! Ele vem para ser o Brasil, para o Brasil! A gente é o que vem! É, pra fazer! E aí, vem para cá Neguinha, vem para cá Neguinha, aí está o grande campeão da categoria E aí, vem para cá Neguinha, vem para cá Neguinha, vem para cá Neguinha Aqui está a Ju, a Ju, com as campeãs, a Neguinha do Corpo, a categoria Amazonas As Amazonas e a categoria Menino, a categoria Menino Gostaria de começar agora, de você, o que você está sentindo nesse momento tão especial Eu acredito, é um momento muito especial na sua vida E aí, hoje, o nosso encontro está voltando, o nosso local, depois de essa pandemia E você veio aí, como eu sempre digo, que a categoria Menino é de onde tudo começa É de onde surge a vontade de ser vaqueiro E você mostrou aí mais do que o seu acontecimento Então, meus parabéns e fique à vontade E aí, gente, é salva de palma Neguinha, o que você quer dizer? Representando aí a força da mulher brasileira Onde a mulher está crescendo muito no esporte da vaqueada Como nós vemos aí em todas as vaqueadas do Brasil afora E nada melhor do que aqui, do parte do Manoel Marinho, pessoa A oportunidade também, a essa belíssima categoria O que você quer dizer, vamos lá, depois de só Eu dico Primeiramente, agradecer a Deus, né? Porque ele, e concede que cada vaca ou uma porta cada final de semana Não acontece um amor E agradecer também, agradecer a Deus, gente, o estado e a Psycom Agradecer ao Pai, quer dizer, nós estamos pedindo você poder descer mais um fundo Caratando a Aft E parabéns ao parque, agradecer também o salário do reenvolto Como é que é homem? Que é a minha porta? Agradecer precisamente para o final do parque e ao lateral Para agradecer também a organização Sei que nem sempre é possível agradar todo mundo, que nem Deus agradou Mas assim mesmo, a minha categoria é a mesma para esses dois em 500 Música